Dona dor, mora em mim Sinto o vazio quando estou longe de ti Perdoa o meu coração Das vezes que errei sem perceber Mas não afaste sua presença Seus frutos me fazerem viver Consolador Não sai daqui Meu peito dói a minha alma Mas chora, sinto o sair Consolador Meu peito dói Morar em mim Sinto o vazio quando estou longe de ti Perdoa o meu coração Das vezes que errei sem perceber Mas não afaste sua presença Seus frutos me fazem viver Quando minha alma se cansou Eu fiz minha força pra seguir Quando meu coração calou Constituição e defensor O meu ajudador O meu consolador Fiel Consolador Consolador Meu peito dói E a minha alma Chora Sinto o sair Consolador Agora Agora esse Vazio Estou Longe de ti Longe de ti Longe de ti Longe de ti Abolgo Senhor Longe de ti Longe de ti Longe de ti Basta Si